Música Beleza galera, hoje a gente vai passar aqui pra vocês as regras de Caching Guns, jogo lançado aqui no Brasil pela Redbox, lá fora produzido pela Repost Production. Vamos passar aí as regras, como se joga esse jogo, é um jogo pra 4 ou 8 jogadores, então se eu precisar de 4 coleguinhas pelo menos. É um jogo de blefe e claro, vai ter que fazer um set collection pra conseguir ganhar mais dinheiro no jogo e ser o grande vencedor. Seu objetivo vai ser pegar as obras de arte, os dinheiros, os diamantes que estão ali e colecionar o máximo possível de dinheiro, se é a pessoa com mais dinheiro. Então aqui é um setup pra 4 pessoas, cada um aqui com um poder, o jogo vem com vários poderes, então a princípio cada um recebe aí o seu personagem, uma pistola e as cartas aqui de Bang e Click, que são as cartas de tiro de verdade e de blefe que você vai atirar, mas você não vai atirar de verdade. Então durante a rodada, vão ser sorteadas ali as cartas e somente aqueles que ficarem vivos, que permanecerem vivos, vão conseguir pegar esses tesouros. Você vai tentar atirar os outros jogadores ou com tiro ou fazendo com que eles saiam da rodada, fujam, sejam covardes aí e consigam pegar os tesouros. Então basicamente, a rodada funciona em 7 fases. A primeira é pegar aqui um dos montes de tesouros, dos meios roubados, lembrando que no começo do jogo você divide em 8 montes de 8 cartas, ou também você pode deixar ali as cartas embaralhadas todas e puxando de 8 em 8, também não vai dar problema algum, não vai dar diferença, porque vem exatamente 8 cartas, porque o jogo vai acontecer também em 8 rodadas, que são a mesma quantidade de cartas que você tem aqui. Você vai usar uma carta dessas por rodada, quando todo mundo usar as suas cartas, acaba o jogo também, isso faz ali a contagem de pontos. Então, primeiramente, são abertas aqui as cartas de roubo. São 8 cartinhas, então se for 8 pessoas, se ficarem os 8, são 8, cada um vai ganhar 1. Se não, pode acontecer de pessoas ficarem com mais de 1 ou até mais de 2 cartas durante a rodada, ou uma pessoa só leva tudo. Também é possível que isso aconteça. Aqui temos 2 obras de arte. Temos aqui também diamantes. E essa carta aqui dá um bem de extra, uma carta de bem de extra para você. Dando que, além das cartas abertas, sempre vai aqui no centro o marcador de primeiro chafão, que também pode ser escolhido, a pessoa que ficar com ele vira o próximo chafão e vai guiar ali a rodada. Ou também vão ter aqui cartas que restaram machucados, antes que a gente restaura os dois machucados, cartas de obra de arte e as cartas de dinheiro, que também tem esse valor para você somar no final do jogo. Então, essa é a primeira fase, que é ali revelar as cartas de tesouro. Qual é a segunda fase? A segunda fase vai ser cada um escolher aqui uma das suas cartas de bala, sendo que tem que escolher ou bing ou clique. Então, todos os jogadores da mesa vão escolher ali a sua cartinha, colocando aqui na frente. Eu escolho a sua. E depois disso, eu ponho o jogador que normalmente começa o mais velho, que vai estar com essa mesinha aqui na frente, que atrás da mesinha estão também as fases aqui do jogo. Então, é a fase de segurar aqui, separar os tesouros, cada um escolhe o bing ou clique. Em seguida, o chefão, que é quem está gostando, vai mudar. Na verdade, todos vão apontar a arma para alguém. Então, depois de escolher a carta, todos vão apontar a arma para algum dos jogadores. Então, você vai pegar essa pistolinha aqui e vai apontar para alguém. Todo mundo vai apontar para outro jogador, pode ter mais de um jogador com armas apontadas. Isso pode acontecer. Aí vem a fase do chefão mudar, desviar uma das armas, um dos revórdes. Então, ele pode possivelmente tirar o dele, o que ele possivelmente vai fazer, e colocar para outro jogador. Depois disso, é a fase da coragem. Como é que funciona a fase da coragem? Os jogadores vão escolher se continuam e vão ter que ditar Banzai, ou se eles vão sair do jogo deitando os seus bonecos. Então, aquele que deitar o boneco, ele vai sair da rodada, e quem gritar Banzai e ficar com o boneco em pé, vai continuar na rodada. Então, essa é a fase ali da coragem. Em seguida, aqueles que ficaram em pé vão resolver as suas cartas. Os jogadores que fugiram do jogo, as cartas deles são descartadas até sem revelar. Então, eles nem revelam quais são as cartas que eles têm ali. Se alguém apontou para eles a carta, também descarta a sua carta, também não vai ter o tiro, já que ninguém aqui vai tirar em covartas. E aí, são reveladas as cartas dos jogadores que ficaram. Se eles acertaram, algum ou outro, a pessoa recebe um ferimento. Se tivesse aqui uma carta de Banzai, por exemplo, e esse jogador tivesse mirado na jogadora de lá, ela levaria um ferimento, e saída daquela rodada, ela não participaria da repartição dos bens. Se esse jogador tivesse ficado sozinho, ele iria levar todos os bens para ele utilizar. Lembrando que, quando um jogador recebe três machucados, três ferimentos, ele é eliminado no jogo. Então, é um jogo que também tem eliminação de jogadores. Então, isso acontece até que todos usem aqui as suas cartas. Acabaram-se as cartas, acaba o jogo, vai ser a última rodada. Aí, vão ser contados os pontos. As cartas de obra de arte, tem aqui o valor que o conjunto delas vale. Então, se você tiver uma 4 mil, vai aumentando para 12, 30 até 500 mil, caso você tenha 10 cartas de obras de arte. Os diamantes também tem aqui os seus valores. A pessoa que tiver mais diamantes, isso é diamantes, não o valor do diamante. Então, se você tiver 3 cartas de diamante e deve 3 mil, e alguém tiver 2 cartas e dá 20 mil, ganha quem tiver mais, é a quantidade. Ganha esse diamantão aqui, que vai valer também 60 mil dinheiros, esses 50 mil dólares, no jogo. Se acontecer empate, de jogadores terem a mesma quantidade de diamantes, ninguém leva esse bônus aqui de 60 mil. Quem conseguir fazer mais dinheiro no final do jogo é o grande campeão. Tem as cartas de poderes. As cartas de poderes, elas vão ter uma explicação no manual do jogo, aqui na parte de trás do manual. Explica cada uma das cartas em qual fase, porque eles vão ser específicas. Cada carta vai agir em uma determinada área, em determinada fase do jogo. Então, por exemplo, aqui eu peguei essas 4 cartas, vamos falar um pouquinho delas aqui. Então, a junk dealer que ela faz aqui, o vendedor de sucata. Essa pessoa, ela vai poder na fase de divisão de bens, os itens roubados ali, trocar a parte dela de itens roubados por uma parte que deve ser pega aleatoriamente de uma das outras pilhas. Então, ela vai substituir a carta dela ali por outras cartas aleatórias durante a fase 7. The Kid. O que The Kid faz? A criança. Esse jogador só escolherá o seu alvo depois que todos já estiverem escritos o seu alvo. Então, ele espera todo mundo escolher, aí ele escolhe o alvo dele ali na fase da ameaça. O The Vulture ali. O Abutre. Se o jogador for eliminado, ele pode pegar duas cartas de itens roubados do monte dele de forma aleatória. E The Cute. O fofinho ali. Se ele estiver presente na divisão dos itens na fase 7, ele poderá pegar uma nota de 5 mil que estiver disponível na divisão de itens roubados. Se não tiver nenhuma nota de 5 mil, ele não tem efeito nessa rodada. Então, ele pode pegar a nota de 5 mil que estiver disponível nessa hora da divisão de roubos aí. Então, essa foi aqui a explicação das regras do Caching Guns lançados aí no Brasil. Lançado no Brasil pela Redbox. Em breve aí temos também o nosso vídeo de gameplay e considerações finais. Agradecemos aí mais uma vez a sua audiência. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo e nos seguir também nas nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok? Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.